Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias e a partir de agora o Nilson Araújo levando para você as informações do Brasil e do mundo. Hoje é sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2020. Esse é o nosso WhatsApp para você participar aqui junto comigo, 997-8244-26. Fique à vontade, problemas, situações aí na sua rua, no seu bairro. Então, pode entrar em contato com a nossa central de jornalismo, com a nossa produção. Nós estamos aqui para ajudar você, tá bom? Tá certo? Muito bem, obrigado, viu, pelo carinho, pela imensa audiência. Vai se inscrever no nosso canal e também clique aí no gostei e adicione o sininho para que a gente possa avisar você todas as vezes que nós tivermos com o programa ao vivo aqui, tá bom? Olha, eu quero agradecer o carinho de todos, né? A você que nos acompanha diariamente aqui no Jornal da TV SB Notícias. Ontem nós fizemos o programa um pouco mais tarde, foi no período, foi as duas e meia, né? Não foi possível fazer pela manhã e na quarta-feira também não foi possível porque nós estávamos... Nós, quando eu falo nós, é eu que estava presente no caso da Rosemary, né? Eu fui com a família até a cidade de Florianópolis e para tentar localizar a moça a pedido do esposo dela e graças a Deus deu tudo certo, né? Obrigado a todos vocês que torceram pelas buscas. Bom, eu quero aqui fazer um comentário no início do Jornal da TV SB Notícias e inclusive em relação a um comentário que foi feito ontem durante a apresentação aqui do programa. A gente sabe que o nosso programa é aberto para as opiniões. O nosso programa aqui é livre, mas tem comentários que também, vou falar para você, hein? Tem comentários que não deveriam nem ter sido feitos, né? Pelo... Alguns, né? O seguidor, na verdade, né? São comentários que não vão acrescentar nada. E nós tivemos ontem aqui o comentário de um de nossos seguidores, internauta, onde ele disse aqui, vou ler para vocês, tá? Vocês são cegos, nunca tive depressão. O mundo está do jeito que está, porque pessoas, as pessoas não têm conhecimento. Hoje, a moda da desculpa é chamada depressão. Diabo, tudo é diabo, depressão. E o pessoal aqui nos comentários acabou debatendo esse comentário que o internauta fez. Foi um comentário sem cabimento, né? Sem conhecimento. Eu quero dizer para você que fez esse comentário, você não sabe de absolutamente nada que ocorreu. Você deveria, então, ter ido até Florianópolis, junto com a família e dado força. Não ter feito esse comentário, né? Que não vai ajudar em nada. Agora, de internautas seguidores como você, é, eu falo você porque você sabe que eu estou falando com você. E que esse programa aqui, ele é sério. Nós não estamos aqui de brincadeira. O nosso trabalho aqui é de muita seriedade. Nós fomos para apoiar, assim como milhares de internautas, de pessoas, até fora do país, preocupados com essa moça que desapareceu aqui em Santa Bárbara do Oeste, a Rosemary. Então, você fez um comentário que acabou machucando muito a família, um comentário sem pé, sem cabeça. E só quem passa ou passou por uma situação como essa, que está enfrentando a moça Rosemary, é que vai entender o que eu estou falando. E os nossos internautas que estavam comentando ontem, houve até um debate, né? As pessoas ficaram revoltadas com o comentário dessa pessoa. É? E eu quero dizer para você que você, esse comentário aqui, ele não valeu de nada. Porque eu tenho certeza que Deus vai curar essa moça, né? Deus vai curar essa moça. Essa moça não foi parar lá em Florianópolis porque ela queria curtir uma praia, não. Ela foi lá porque ela não está bem, né? Ela foi até a este lugar porque lá era o lugar que ela se sentia bem. E as pessoas que sofrem dessa doença, elas querem ficar isoladas. E o que a gente tem que fazer nesse momento é dar o aconchego, estender a mão e ajudar essas pessoas. Então, é inadmissível, eu não aceito esse tipo de comentário. Se fosse um outro assunto, se fosse um outro tipo de caso, mas esse não. Eu estive presente e você sabe que a família pode ir atrás para processar você sobre o comentário que estão registrados, foram salvos esses comentários aqui ontem, durante a apresentação do jornal da TV SB Notícias. Eu repito, eu quero dizer que internautas como você, eu não preciso. Olha, uma colisão entre duas carretas ocorreu por volta das 11h14 da manhã de ontem, quinta-feira. Foi no KM120 da pista Norte, sentido interior da Rodovia dos Bandeirantes, SP-348. É um trecho entre Sumaré e Nova Odessa. Uma das carretas que pegou fogo após a batida. E isso, conforme informou a Autobahn, foram registradas três vítimas leves que foram encaminhadas aqui para Santa Bárbara do Oeste, no pronto-socorro Edson Mano. Houve uma vítima fatal. Foram registrados três quilômetros de congestionamento. Olha aí, o caminhão pegou fogo. Houve uma vítima, parou, parou completamente lá a Rodovia dos Bandeirantes. Ah, esse veículo, olha, totalmente incendiado. Mas, infelizmente, houve uma vítima fatal. É lamentável, né, gente? Lamentável. Olha, dá para mim aqui, José? Olha, porque eu agora quero passar uma dica importante para você que quer mudar de vida. Isso mesmo. Quer investir no seu futuro? Então, eu quero que você conheça, a partir de hoje, aqui no Jornal da TV SB Notícias, você que deseja comprar aí, né, um bem, um terreno. É, a gente, sem sombra de dúvidas, uma opção bacana para você, lá em Morro Agudo. Isso mesmo, Jardim Sul Loteamentos. Veja esse recado que nós temos aqui para você. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Alô, Campinas da Americana e região. A oportunidade de você comprar o seu terreno chegou. Você vai comprar o seu lote no da região mais próspera do nosso estado. Rica cidade de Morro Agudo, ao lado de Ribeirão Preto, pela Via Anhanguera. Cidade cercada pelas principais usinas do país. E uma das principais cidades que vai dar oportunidade de emprego para você. Oportunidade de lazer também. Estamos localizados na principal bacia de pesca e esporte náutico, no Rio Parque. É isso mesmo. Você vai comprar o seu terreno por apenas R$ 366,00 por mês. Isso mesmo, R$ 366,00 por mês. R$ 35.000,00 à vista. O contrato já sai no seu nome com força de estrutura. Bem agora mesmo, buscamos você na sua casa, através de vans grátis, sem compromisso. Entre em contato conosco no WhatsApp, que aparece agora na tela. Venha morar na cidade de Morro Agudo. Construção MNX e vendas Future. Não perca essa oportunidade e invista no que é seu. É isso aí. Ligue agora. Ligue agora. Olha aí. Loteamento Jardim Sul, em Morro Alto, 9... O DDD é 19. 98918-8778. É inacreditável, gente. Invista em você. Invista na sua família. Mas tem que ligar agora, 989-817-8778. Loteamento Jardim Sul. Neste você pode confiar. Olha, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, a exemplo do mês passado, voltou a parcelar o pagamento dos salários dos servidores público municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste. Ontem, quinta-feira, dia 6, o departamento pessoal deveria ter efetuado os depósitos nas contas dos trabalhadores. Para surpresa, ou até nem surpresa, né? Da maioria, o salário veio incompleto. De novo, de novo. Fato que gerou reclamações dos funcionários. Para alguns trabalhadores que recebem menos, no caso, por exemplo, das cozinheiras, a Prefeitura pagou a totalidade do salário. Mas, alguns receberam R$ 500, outros pouco mais de R$ 300 e outros menos do que a metade do salário. Agora eu pergunto para a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, qual vai ser a desculpa, qual vai ser agora a justificativa que vocês vão dar para esses trabalhadores. Esse negócio de ficar parcelando o salário, olha, tem coisa errada aí, viu? Tem coisa errada. Salário de trabalhador não se parcela. Chegou o quinto dia útil, tem que fazer o pagamento integral. Que isso? Virou casa da mãe Joana? Ah, que o país está vivendo uma economia, que a crise não sei o que tem, está afetando, isso acaba atingindo aqui o município. Ô, meu, puxa vida! Hã? O pessoal precisa ter aula lá com o prefeito de Colatina. Precisa ter... O prefeito lá de Colatina precisa dar curso, palestra aí para certos administradores. É inadmissível também ficar parcelando o salário de trabalhador. Pode ser do servidor público, pode ser da empresa tal. Pô, e como aconteceu naquela empresa lá atrás que a gente foi fazer a reportagem, uma empresa aqui de papelão no bairro São Francisco. Que isso, gente? É, que isso? E aqui eu falo, viu? Não tem rabo preso com ninguém, não. Aqui eu falo mesmo. Se não gostou, vai fazer o quê? Gente, não é doce para ninguém gostar? Na minha cabeça, estou muito preocupado com vocês aí. Estou preocupado com os trabalhadores, o chefe de família que tem seus aluguéis para pagar, quem mora de aluguel, quem paga suas contas, água, luz. Tem que pôr comida dentro de casa. Agora vem com essa de ficar parcelando. Ontem não foi feito o depósito para a maioria dos funcionários públicos aqui de Santa Bárbara do Oeste. Até onde isso vai parar? É brincadeira, não? Olha, vai iniciar na próxima segunda-feira o recadastramento de taxistas. Até o dia 28 de fevereiro, os 72 prestadores de serviço na atividade, já cadastrados aqui no município barbarensse, deverão registrar o pedido no setor de protocolo aqui na Prefeitura barbarensse. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Mais informações você pode obter lá no setor de fiscalização. Fica aqui no centro, na Rua Graça Martins, 465, de segunda a sexta-feira, das 8 até o meio-dia. Ou pelo telefone da fiscalização, é o 3463-7878. Está falado? Então está bom, está aí. Bom dia aqui, para quem? Deixa eu ver aqui, Cleusa Bento, Janaíl Tomota, Andriele Souza, Lúcia Morelato, Nilson, bom dia, Sandra Santos Maia, Elizabeth, bom dia, amigo. Realmente existem pessoas maldosas, falta de respeito, e se colocar no lugar do outro antes de julgar. Foi o que essa pessoa não fez, naquele comentário que teve ontem, durante a apresentação do programa, durante a live. Sandra Santos Maia, é isso aí, Sandra, um beijo para você, viu? Obrigado pelo carinho de vocês aí. Está certo? Muito bem, está? Eu estou ficando por aqui, para você um ótimo fim de semana, uma ótima sexta-feira, fiquem todos com Deus, lembre-se, eu estou aqui para defender os seus direitos. Mexeu com você, mexeu comigo, aqui é a prestação de serviço para o nosso povo. Tchau, pessoal, até segunda.